A Fili tá no noite aqui do CTG, tanto mídia ali dentro, nessas férias, tem tanta gente. Tá indo lá pra varão do cara lá. É bom que enrosca nas duas e fica em uma só. Igual aquele dia lá na Riga. Que ajuda. Uma vez eu lhe pego o peço. Se tiver dinheiro eu ia pra aquele daqui, aquela pousada lá que teve aquela Dyson. Ah, aquele lá é topo. E quanto era que é? Nem sei. Seu pai gasta que uns 150 dias. Só? E que você vai lá? Não, não é compensa. Mas se for tá, filho, não pode ficar aí sentado. Ah, cala a boca. O que? Pegou? Pegou? Pegou. Oh, my God. Onde que tá aqui, senhor? Devo a sua varinha, pera, devo a sua varinha. O que foi buscar um passaguá? Um peixe Ah, pra pegar o peixe É tipo uma rede É tipo uma rede, mas... Olha lá, fica arrumando Quebrou aqui, olha Cadê o peixe? Tá vindo Tava longe, olha Não, tá pensando nele até a gente chegar Tá pensando até a gente chegar Tá pensando até a gente chegar Um passaguá Ô Rick, pelo amor de Deus, aperta o passaguá Tá parecendo o Rony, colocava cinto e tudo Cadê o peixe, aqui né Depois tem que levar uma filha de bons casos em outros Vai, velho Vai, velho Vai, velho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não é Vai derrubar e soltar a cavara lá dentro Tá filmando aí? Tô Olha aí Tá mesmo Vai enganchou na outra vara Pegou? Agora, Rick Vai agir pra cá com a vara aí Vem, Rick Vai lá É grande, olha lá Vem, Rick Cuidado, Rick Tu não tá nem vendo, Rick Ele tá lá atrás de novo O cara vai achar que eu tô pescando Olha aí Olha aí É que ele vai indo pra lá, né Tá cansando já Vai cantando aí, vai cantando Ih, não, para de enrolar essa linha nunca não, é Pegou Agora, Rick Olha aí Olha o nosso O tamanho Gente, como é que uma linha dessa segura um peixe desse? Ele canta